Boa noite a todos, quero agradecer ao meu Deus, e em nome dos patrocinadores, Samuel Arte Design, Sérgio Avento, RM Distribuidora, amanhã se Deus quiser, lá no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, vou ter uma entrevista com o Rony e o Bad Boy, que é um dos organizadores do evento X1, lá o que vai acontecer quinta-feira no Complexo Esportivo, com transmissão do YouTube Poeta Ruberval Evento, vamos estar falando de todos os patrocinadores, tá bom? Vamos estar falando das quatro equipes que vão participar desse evento maravilhoso, lá no Complexo Esportivo é um lugar muito lindo para você levar sua família, para assistir bacana, você que não puder ir, quinta-feira vai ser o evento, você pode acessar o YouTube do Poeta Ruberval Evento, vai assistir, vai acompanhar tudo, vai ter narração do evento e muito mais para você, o YouTube Poeta Ruberval Evento sempre tem novidade para você, quero mandar aqui também um abraço para a equipe do Atlético Mineiro Master, do meu amigo Sorim, no qual ele é o presidente do Atlético Mineiro Master, eu sou vice, muito obrigado meu amigo Sorim, obrigado a todo o elenco do Atlético Mineiro Master, que Deus possa estar sempre abençoando, meus amigos, no mais é isso, até amanhã se Deus quiser, na entrevista com o Bad Boy e o Homem, diretamente do Complexo Esportivo, do Aeroporto Velho, um abraço, acesse o YouTube Poeta Ruberval Evento, se inscreva, curta e compartilhe.